A informação de um roubo a uma residência, um roubo em andamento, numa casa na área central de Londrina, mobilizou diversas viaturas da Polícia Militar nesse final de semana. O cerco foi realizado em todo o quarteirão. Dezenas de policiais participaram das buscas aos supostos criminosos. A informação chegou via a central de operações de um roubo em andamento numa residência aqui na rua Sena Martins, na área central de Londrina. Em menos de dois minutos, várias viaturas da Polícia Militar vieram para o local, inclusive com o apoio do helicóptero. Mas nenhuma pessoa foi encontrada. A informação do roubo não se confirmou com a chegada das equipes policiais. As viaturas que estavam na proximidade chegaram até o local rapidamente, a fim de realizar um cerco na residência para tentar capturar esses ladrões. E por coincidência, as viaturas que foram chegando ao local, os populares que estavam num salão, ao avistar a aproximação, a intensa movimentação de viaturas, acabaram por segurança deitando no chão. Uma atitude prudente por parte dessas pessoas que imaginaram que poderia ocorrer uma troca de tiros. E por coincidência, como disse, os policiais entenderam que realmente estava ocorrendo o roubo. Os policiais, então, como não tinha muita informação, apenas uma ligação aqui direta ao Copom, eles foram, de forma prudente, realizando diligências em todas as residências ali, que supostamente poderia estar com a presença de bandidos, mantendo as pessoas em cárcere privado. E felizmente, a ocorrência não era verídica e as pessoas não correram nenhum risco. A grande movimentação de polícia na rua chamou a atenção de muitos moradores, que se aglomeraram no local para acompanhar o trabalho dos militares. É uma forma prudente das pessoas que visualizam a presença policial, mantém a calma, deitam no chão, a fim de evitar qualquer confusão por parte de um policial que vai preparado para um confronto, vai pensando que um crime estava ocorrendo. Embora não tenha confirmado o crime, a polícia destaca a agilidade das equipes policiais. A ação da polícia militar foi real, foi verdadeira, e a segurança foi feita garantindo o atendimento a toda a comunidade. Olha, eu estava de plantão com o Robertinho no sábado, sábado da tarde, e nós estávamos na JK, na JK ali, em frente ao cemitério. A gente estava na JK, quando chegou a informação do roubo em andamento. Eu conheço bem a cidade, conheço bem a cidade. Quando falou rua Sena Martins, nós estávamos três quarteirões muito próximos ali, talvez um pouquinho mais, mas eu conheci muito bem. Ele falou, vamos para lá e caímos. Rapaz, nós chegamos em menos de dois minutos no local da ocorrência, já tinha viatura lá. Já tinha viatura, porque a gente, imagina, seis, cinco e pouco da tarde, no sábado não tinha ninguém na rua, não tinha carro, não tinha trânsito. Então a gente cortou ali, já descendo um zerão, já chegamos rapidamente, já demos de cara com a viatura do choque deslocando, ou seja, chegou a primeira viatura do choque, nós chegamos juntos, juntos. Coisa de dois minutos no máximo. Se tivesse acontecido mesmo um roubo à residência, não teria risco nenhum dos bandidos fugirem. Isso demonstra realmente o empenho e a agilidade da nossa gloriosa Polícia Militar Londrina.